Olá, sou André Chaves, vice-presidente da Falcone, e vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre eficiência em vendas. No primeiro episódio desta série, falamos sobre as diversas dimensões que uma empresa precisa gerenciar para ser produtiva e eficiente, e hoje vamos falar especificamente em vendas. Quando tratamos de vendas, é importantíssimo que a empresa saiba se posicionar em relação aos seus clientes e aos seus mercados, buscando aproveitar todas as oportunidades que existem e convertendo em geração de receita. Não basta apenas ir a mercado para vender quantidades a qualquer preço, mas saber de fato vender de uma maneira que traga resultado para a organização e deixe dinheiro no caixa da companhia. Portanto, é sempre importante a gente avaliar. De todas aquelas oportunidades de vendas ou de todos os potenciais clientes, qual é a minha taxa de conversão? Ou seja, qual é a taxa de clientes para os quais eu vendo dividida pelo número de clientes que eu realmente atendi? Isso vai ser muito importante para medir a eficiência da minha força de vendas. Além disso, é sempre importante avaliar também qual é o preço pelo qual foi vendido o meu produto ou serviço em relação à minha tabela padrão e em relação àquilo que eu ofereci pelos concorrentes. Será que eu dou muito desconto? Será que existe uma relação tão forte assim entre o preço oferecido e a quantidade vendida? Então, investigar e conhecer como o preço e como o volume se relacionam são elementos essenciais da gestão de vendas. Além disso, é sempre importante a gente construir uma visão de pipeline, ou seja, quais são as oportunidades que aparecem, quais são as oportunidades que realmente devemos perseguir e daquelas oportunidades que decidimos perseguir, qual foi a nossa taxa de sucesso, ou seja, quantos foram as nossas vendas em relação às vendas potenciais possíveis. E na medida em que analisamos e nos aprofundamos no entendimento dessa performance comercial, devemos construir processos e procedimentos que deverão ser aprendidos e praticados pelas nossas equipes comerciais, criando uma força de vendas cada vez mais eficiente e bem-sucedida. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto